Para tudo, gente, meu shake, que delícia, para tudo, senão toma inteiro. Como é bom, gente, é chocolate? Ah não, é estrogonofe, ah, agora é lançamento, gente, tem vários salgados. Pra você que achava que tava passando fome, ó, mentira, gente, ó, tô super satisfeita, como é bom. Pode pegar aqui, obrigada, ordem de lei. Lembrando, meu shake, gente, é o único que tem PHD neutro, hein? Não deixem que ninguém te engane, ah, não é, não sei, confundi, para, que mico, ui, enfim. Oi, plateia, tudo bom? Vem cá, gostaram da minha roupa? Adorei minha roupa. Quem fez minha roupa? Madame? Madame de Vila Ventura? Ah, mentira, tá aqui? Pode entrar, cadê a Madame de Vila Ventura? Vem cá, ah, para, que arraso, que gata, que salto enorme, que linda. E eu trouxe um desfile pra você. Para tudo, adoro desfile. Gente, que luxo, para tudo, adorei a miçanga aqui no peitinho. Não é miçanga. Ah, é o ar-condicionado, estamos meio frio. Ai, que mico, para tudo, gente, é o mamilo do rapaz. Para tudo, que must, ai, pensei em inglês. Gente, que lindo, a Neopiniana, a gente pode mostrar? Para tudo, a gente vai mostrar. Ah, gente, então espera, espera. Ei, oi, amiguinha, nós estamos aqui de novo pra trazer tanto sabor pra você, seus filhos. Três ovo, três ovo, ah, quebrou sem querer. Boa tarde. Hoje, a desgraça é sua. A gente vai receber a ex-Big Brother, Aretuza Souza, o advogado criminalista Gregório Dantas, E José da Silva, que sofreu uma tragédia horrível. Perdeu tudo numa enchente, depois perdeu tudo em outra enchente. A vida dele não tá fácil, tá, gente? Mas a vida também é feita de momentos felizes. Por isso, eu tenho aqui a Tec Foda.